Galerinha, não sou achando mais que ninguém, não sou mais que ninguém, só comprei porque eu gosto, não quero humilhar ninguém, não quero ser superior a ninguém, eu sou igual a todo mundo. Você aí do outro lado da tela, você também pode ter seu carro, o que você sonhar, basta você lutar, ir atrás. Se você não perseverar, você não vai chegar em lugar nenhum, você não deve ficar olhando as coisas dos outros, deve olhar você mesmo, você tem que ir atrás dos seus objetivos. Lutei muito para chegar nesse objetivo, não foi do dia para a noite, faz anos que eu sonho, sonho. E é assim, em sonhos você tem que colocar na sua mente e ir atrás, se você não colocar na sua mente e ir atrás, você não chega lá. É isso aí, galerinha, acompanha o vídeo, deixa aquele like aí, hein, se inscreve. Gente, obrigado a todos que acompanham o canal, sempre estão vendo os vídeos, deixando aquele like, vocês são demais. Se você ainda está começando agora, inscreve aí, não custa nada, consegui comprar o terceiro carro, né gente. Vocês sabem que eu sofri um acidente, bati meu Honda Civic 2008 aí, dei perca total, seguro, pagou o dinheiro certinho. Peguei o dinheiro, procurei no LX e adivinha o que eu encontrei? Fala galera, comprei o meu novo carro, Honda Civic LXS 2009 2010, zerado, zero bala, com capa de pastilha de freio, rápido de 16, tudo de bom galera. É um carro espetacular, espetacular, um novíssimo, zero bala, até o meu reflexo lá aparece, tanto que a pintura está bonita. Galera, esse carro é top, não, Honda é Honda, Honda é trabalhado, né, meu amigo é o máximo esse carro. Galera, corra atrás dos seus sonhos, persista, corra atrás dos seus sonhos, persista, não foi fácil. Gente, eu lutei, esse é meu terceiro carro, eu tive outro Honda, só que eu bati, uma palmeira nessa vendida, uma palmeira daquela ali, ó. Deu uma palmeira desse tamanho, tem um vídeo aí no canal, vou mostrar o link pra vocês na descrição. Gente, persista atrás dos seus sonhos, tudo é possível quando você quer, quando você quer. Se você querer, você consegue, coloca na sua mente, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero fazer isso, eu ainda quero conhecer tal lugar. Se você não colocar nada na sua mente, vai ficando só vazio, o tempo vai passando e você não alcança os objetivos. Pra você alcançar o seu objetivo, você tem que almejar, lutar, persistir, senão você não chega onde você procura. Meu novo carro, galera. Pintura impecável. Olha o rodão 16 aí. Galera, esse é o carro, galera. Gente, paguei R$ 32 mil, mas ele tá super conservado. Vou mostrar aqui por dentro pra vocês. Olha pra vocês verem a porta, como está, olha. Super novo. Multimídia. Gente, o carro tá impecável, impecável, impecável. Olha pra vocês verem, carpete. Impecável. Tem pintado USB que ele colocou, multimídia. Não, tá impecável o carro. Zero, 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 zero. Olha o banco de couro. Perfeito a traseira. Impecável. Impecável. Gente, o carro está impecável. Fiquei muito satisfeito com a compra. Um baita carro. Lindo, 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 lindo. Manual. Não gosto de carro automático. Manual. Pra quem gosta de carro manual, esse carro é um espetáculo. As marchas grandes deixa você engatado até R$ 175 na terceira, se você for, sabe, hein? É ótimo o carro. Muitas pessoas me aconselharam a comprar a Toyota. Mas como eu sempre fui mandar a marca Honda, tive que comprar a Autoronda assim. Amo esse carro de paixão. São 143 mil quilômetros rodados, mas esse carro está impecável. Nem parece que tem isso tudo. Esse aí, galera. Um abraço pra todos. Se você esquece do meu vídeo, é nóis. E aí